Música Esta é a máquina da rifa Música E ai, esta dando certo? Minha sorte vai ser ela Você já usou ela bastante? Não, fiz 2 silas até agora Fiz um com o padre João Paulo Fiz um meu Eu não tenho como sair de casa É muita gente procurando Já tenho um bocado procurando O seu problema é tempo A máquina até tem tempo Para eu deixar o meu e o dos outros Não dá certo A máquina até que tem tempo Você é que não tem Eu não posso chegar e soltar ela Para entregar a ninguém Tem que ter muito cuidado com ela Deixar ela direito Então ela para você ajudou muito Vai ajudar bastante Porque ai você no caso desse Você ia gastar muito dinheiro para fazer um silvio Dinheiro é outra coisa, como é que eu fazia só É verdade Eu estou praticamente no final né É isso Só que eu não posso dizer Se não fosse muita gente para tirar o capim Quatro pessoas a gente juntou Sim, para tirar o capim É Mas ai depois que tiver aqui Se não aparecer mais ninguém eu faço Ai você faz Vai pegando o período Não é obrigado a pegar direto né Não, agora tem que pegar até o final Ah é né Depois começa tem que Tem que terminar Tem que terminar Eu vou dar ligar aqui Vai ligar aí E 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 aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.